O livro que vos vou aqui resumir, em detalhes que vão para além do que já consta por escrito na campanha, faz uma revisão histórica dos desenvolvimentos e obstáculos da atividade astronómica desenvolvida ao longo de 600 anos na região autónoma da Madeira. Posso começar mesmo pela capa. Esta fantástica foto foi tirada durante os testes na encomiada alta por Ilaricilito em 1975. Correndo agora rapidamente o INSS, vê-se como fiz o devido enquadramento nacional e mundial nas secções 2.1 e 2.3, mas também na 3.1, no fundo. Para explicaçar mais o interesse, menciona algumas das perpécias e curiosidades que constam na obra. Por exemplo, a emissão de passaportes para acesso às ilhas para a expedição de Debori no tempo do rei D. José. A passagem de Cuque na Madeira a caminho do Tahiti, onde observou um trânsito de Vénus. O primeiro liceu nacional criado no Funchal. O famoso Lord Kelvin, da escala de temperatura, casou na Madeira. As observações de Marte feitas por Green desmistificaram os infames canais. As observações do Sol por Piazza e Smith confirmaram o novo elemento hélio no Sol de forma inequívoca. A maioria dos eventos narrados, de facto, são bem mais recentes. Situam-se na segunda metade do século XX, correspondendo aos capítulos 3, 4 e 5. O livro usa um sistema de referências numéricas para uma extensa lista bibliográfica no final. Espero ter ficado com vontade de receber um exemplar. Nesse caso, façam a vossa oferta já. Um abraço e até à próxima.